Fala rapaziada, fala Colorado Correria absurda aqui Consegui chegar Até cedo Aqui no aeroporto Vamos receber aqui no portão 8 agora As 4 e meia Lucas Alario Vamos pra cima Porque ele tem que entender já o que é o Inter aqui Consegui chegar e vou gravar tudo pra vocês aqui Fiquem ligados nos stories E no Youtube e todas as redes aí Feitou Que bom, bom, bom Que seguido E temos que orar Vamos, vamos, vamos Todo o amor Que as pessoas me cante A ver esse grande Não importa o que é que é que é que é que é Que faremos o seu rato Como que é 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 que Música 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 Fim de recebimento aqui ó, festa gigantesca no portão 8 do aeroporto. recebemos hoje, recebemos hoje o Lucas Alario mais um que sentiu o peso da torcida colorada. Aquele porqueOY Música 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 aqui ó, lobo aparecendo, o Intertrag churrasco, olha aí, vamos juntos, é os guriasco é as guriasco, é o colorado sempre né pai, esse ano irmão tem que ser nosso, é brasileirão tem que ser nosso não, é nosso 2024 é nosso não tem jeito, não tem jeito e aí o que tu acha, Ener, Alario e Borreta bom pra ti? irmão, quem diria né 6 anos atrás a gente tava com Leopold Ari, Trelles quem mais que tava lá? Neilton e hoje a gente tem Borreta, Alario e Enervalesha meu Deus, chegou a nossa vez se Deus quiser vamos juntos